A violência é solta também no pontal do Triângulo Mineiro. Foi um homem morto a facadas em Itiutaba após tentar separar uma briga de casal. Gabriela Sesquim tem os detalhes. Gabriela Sesquim, como é que esse fato aconteceu? Olá, Antônio Pimenta, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Linha Dura. Para o que tudo indica, trata-se de um crime passional que foi registrado na madrugada desta segunda-feira. Sérgio Fernandes encontrou a ex-mulher Zilda Garcia de Almeida, de 43 anos, em um bar no bairro Independência, aqui na cidade. Ao avistar, ele começou a agredi-la com uma faca e a feriu nas mãos e também nas costas. A vítima chegou a ser socorrida, encaminhada ao pronto-socorro municipal de Itiutaba e passa bem. Já dois homens que estavam no local e tentaram intervir a favor de Zilda foram atingidos. Um foi esfaqueado no rosto e passa bem. Já o outro, José Nilton Oliveira dos Santos, de 35 anos, foi atingido com quatro golpes de faca. Duas facadas atingiram o peito e duas a barriga da vítima. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. É o oitavo homicídio Antônio Pimenta registrado em Itiutaba só este ano.